E aí, pessoal, meu nome é Teófilo Bevilacqua, linguagens, e hoje nós precisamos tratar de um assunto muito importante, o papel do contexto. Vamos começar falando aí de enunciação e discurso, texto e contexto. É bom que a gente lembre que todo ato comunicativo é dotado de intencionalidade da parte de quem comunica, uma intenção ali colocada dentro daquele texto em relação ao outro. Ocorre que o que nós chamamos de comunicação, o ato comunicativo, também muitas vezes em nome de enunciação. E o que é enunciação? É o ato comunicativo propriamente dito, é o que produz enunciados, é a ação comunicativa, a ação de enunciar que vai produzir um enunciado. O que é enunciado? Você pode estar se perguntando. É o texto materializado, concreto, oral ou escrito, verbal ou não verbal. É o texto, são aquelas frases, são os parágrafos, ou seja, é o texto materializado, concreto. É um conjunto de enunciados que são ali produto dessa enunciação, que fazem parte, evidentemente, de uma atividade discursiva. E a atividade discursiva, para atingir os seus propósitos comunicativos, deve considerar o contexto. Claro, quando você se comunica, você deve levar em consideração o que está no entorno desse ato comunicativo e o que faz parte intrinsecamente dele, não é? Os participantes, o tema, o conteúdo, o objetivo. E nesse sentido também é importante que nós destaquemos aqui a adequação da linguagem, ou seja, a escolha da linguagem adequada. A adequação da linguagem está diretamente relacionada ao contexto comunicativo. Quer dizer, eu vou escolher uma linguagem adequada, coerente com aquela situação comunicativa. Então, a depender da situação, do vínculo entre os participantes do ato comunicativo, da intencionalidade discursiva, haverá níveis distintos de linguagem, ora mais formais, ora menos formais. Em síntese, nós escolhemos a linguagem, as palavras, o vocabulário, a organização do texto, de acordo com esse conjunto de fatores contextuais que vão determinar, no caso, o nível da linguagem também, não é? Como foi dito aqui, mais formal, menos formal. Porque tudo isso vai revelar da parte de quem se comunica a competência comunicativa. O que é ser competente comunicativamente? Essa competência comunicativa reside na capacidade, justamente, de adotar uma linguagem coerente com esse contexto. Com esse contexto comunicativo que se impõe, no caso, um contexto comunicativo imposto, que vai determinar ali como se vai usar a linguagem para determinada finalidade, com uma determinada função. Aliás, por falar em função, há um outro fator, que são as funções da linguagem. É um outro conjunto de conhecimentos muito interessante, que são as funções da linguagem. Então, baseado em conceitos da teoria da comunicação, o linguista russo Roman Jacobson estabeleceu seis funções da linguagem. É importante destacar que um texto pode apresentar mais de uma função. Entretanto, uma predomina a depender do contexto e da intencionalidade do autor. Então, o linguista russo pensou seis funções da linguagem, embora nós saibamos que a linguagem tem muitas outras funções para além destas seis, mas é importante que nós conheçamos estas seis funções da linguagem. Bom, a primeira, função poética. O que é, quando você olha para um texto, que há ali predominante? Por que há ali o predomínio da função poética? Ela é centrada na mensagem, no discurso, utiliza-se de recursos imaginativos, tornando o discurso sugestivo, conotativo, musical, metafórico. Então, a função poética tem muito a ver com como o autor planejou, selecionou as palavras, relacionou as palavras, usa ali a palavra no sentido mais artístico, com a semântica, com o sentido figurado, ou utilizando elementos materiais como rima, figuras de linguagem como a aliteração, ou seja, um investimento no como a mensagem foi construída. Já a função emotiva, também chamada de expressiva, é centrada no próprio emissor, que enuncia seus sentimentos, suas opiniões, centra seu discurso no próprio eu, como ocorre em diários e relatos pessoais. Então, é a função em que no texto predomina o eu, a primeira pessoa, a visão de mundo do enunciador. Já a função referencial ou denotativa é centrada na informação, no referente. Nesse caso, é um texto que funciona para transmitir, por exemplo, um dado da realidade, um conhecimento, como ocorre em notícias, por exemplo, em textos científicos. Então, é um texto que, basicamente, informa um conhecimento de maneira imparcial, de maneira objetiva, em terceira pessoa. É o texto que informa algo. Já a função fática é centrada em outro elemento da comunicação, no canal comunicativo. Testando esse canal, quando se o objetivo é iniciar, prolongar ou encerrar um contato. Então, é a função em que os interlocutores, quando vão iniciar uma conversa, por exemplo, diz oi, tudo bem, como vai? Ou seja, essas frases curtas que testam o canal comunicativo para ver se haverá possibilidade de comunicação, ou quando, no meio de um ato comunicativo, há algum ruído, algum problema que desestabilizou o equilíbrio do ato discursivo, e ela é usada também para reestabelecer com frases curtas também, como é, diz de novo, quer dizer, essas frases que testam aí o canal comunicativo, a função fática. Já a função metalinguística é centrada no código, um texto em que a linguagem, o código, faz referência a si mesma, como, por exemplo, um poema sobre poema. Então, um poema que trata de verso, de poesia, de autor, de estrofe, de palavras, ou seja, um texto que fala sobre texto, palavras que falam sobre palavras, isto é metalinguagem, é a função metalinguística. Já a função chamada de apelativa ou conativa é centrada no receptor. O emissor tem o interesse de influenciar o comportamento daquele, do receptor, do seu interlocutor, utilizando-se de pronomes de segunda pessoa, verbos no imperativo, vocativos, como ocorre, por exemplo, nas propagandas. Então, é a função que apela sobre o outro, para mudar o comportamento do outro de algum modo, não é? Então, nós temos, por exemplo, propagandas, discursos políticos, o próprio gênero horóscopo tenta apelar sobre o comportamento do outro também. Então, essas são as funções da linguagem, no caso. Há um outro elemento, há um outro aspecto importante dentro desse conjunto contextual e de textualidade, são fatores extralinguísticos. Além de fatores de natureza linguística, coesão e coerência, há os de natureza extralinguística, relacionados ao contexto sócio-discursivo. E conhecer esses fatores extralinguísticos é fundamental para ler e escrever bem. São eles a informatividade, a situacionalidade, a intertextualidade, a intencionalidade e a aceitabilidade. O que é informatividade? Diz respeito às informações novas ou do próprio repertório dos interlocutores para quem se comunica, que fazem o texto progredir e são partilhadas entre eles. Então, é o conjunto de informações que vão sendo acrescidas no decorrer do texto, evidentemente dentro de uma temática comum, ou seja, é o nível de informação que vai aparecendo dentro do texto. Já o fator situacionalidade diz respeito ao fato de que o texto, ele inclui o texto, no caso, a situacionalidade, em uma situação, em um espaço, em um tempo específico. Ou seja, o texto, ele faz parte de uma situação comunicativa, de um evento comunicativo. Então, ele é produzido para atender a demanda sociocomunicativa daquela situação específica. Um outro fator é a intertextualidade. Intertextualidade é a relação que o texto estabelece com outros. Então, um texto é produzido e ele pode retomar um outro texto, uma frase de um outro texto. Ele pode se construir fazendo aí referências, alusões, parodiando, citando, por exemplo, um outro texto é a intertextualidade. Já a intencionalidade, sem dúvida, você já conhece, diz respeito à intenção do autor, da autora, ao seu propósito comunicativo. Então, um ato comunicativo, a enunciação produz enunciados, os enunciados se materializam em textos e os textos têm uma intenção no seu processo, no seu propósito de comunicar alguma coisa. Um outro aspecto, para finalizar, é a aceitabilidade. Quer dizer, trata-se do nível de aceitação do leitor, da capacidade de o texto ser compreendido dentro de certas condições contextuais, não é? Quer dizer, o texto precisa ser aceito e ele precisa atender a certas regras que envolvem ali a situação comunicativa. Bom, vamos falar um pouco sobre leitura, leitura do mundo e conhecimento da língua? Vejam só, todas as nossas vivências possibilitam a apreensão de conhecimentos, ou seja, tudo que a gente vive permite que nós conheçamos algo da realidade. Mais que ler palavras, lemos outros códigos contidos nos fatos, nas relações, nas diversas situações da vida. Então, leitura não é só de palavra. Nós lemos valores, nós lemos comportamentos, nós lemos acontecimentos, nós processamos e compreendemos e interpretamos e tiramos conclusões e, ao mesmo tempo, vamos nos enriquecendo desse conhecimento das nossas vivências. As palavras, elas são fundamentais, evidentemente, porque elas articulam e sistematizam os conhecimentos, os nossos pensamentos se dão através de linguagem, de palavra, as palavras são usadas para registrar conhecimentos e fazer progredir conhecimentos. Então, conhecer as palavras é também atualizar os seus sentidos, nesse caso. Quer dizer, a palavra pode ter os seus sentidos intercambiados de acordo com o tempo, de acordo com a situação comunicativa, de acordo com a intencionalidade do autor. Quer dizer, os sentidos das palavras apontam muito para esse contexto. Então, você vai escrever um texto e se desloca, às vezes você desloca o sentido de uma palavra, no caso, para atender a um determinado conceito ou intenção específica, não é? E aí a gente acaba relacionando esses novos sentidos, relacionando as palavras às novas situações da vida que vão aparecendo. Então, a palavra, além de armazenar, ela transmite conhecimentos também. Ainda sobre leitura de mundo, o conhecimento mútuo da língua permite que os interlocutores interajam, construam sentido. Então, para que haja uma boa comunicação, é necessário que haja um compartilhamento de sentidos. Você não vai produzir um texto com palavras ou com códigos que não sejam do conhecimento do outro, não é? O sentido é validado não só pelo enunciador, mas também por seu interlocutor, cujas experiências são acionadas. Então, o texto, ele dialoga diretamente com os conhecimentos do outro, não é? Dentro de um conjunto de conhecimentos mútuos que são partilhados e que criam sentido e coerência dentro de uma situação comunicativa. Isso porque nós somos seres sociais e, por isso mesmo, nós somos seres textuais. Então, há esse vínculo que também diz respeito a, como eu estava dizendo, a seleção do vocabulário. A escolha vocabular para um texto deve considerar a situação comunicativa, o interlocutor e o objetivo pretendido. Então, eu escolho palavras do meu texto de acordo com esses elementos. A situação comunicativa, ela orienta uma escolha lexical vinculada ao nível de formalidade do contexto, a coerência com o assunto tratado, a organização dos enunciados. Então, a situação comunicativa impõe também certo nível de escolha de palavras. Já os interlocutores, como elemento forjador da escolha vocabular, também são parte da construção textual na medida em que os enunciadores devem fazer escolhas lexicais que permitam uma plena interação verbal com os seus leitores, ouvintes. Quer dizer, a escolha das palavras também depende de para quem eu estou mandando. Será que vai entender? Qual o objetivo em relação àquelas pessoas? Um outro aspecto é o objetivo que eu pretendo com a comunicação, o propósito comunicativo que corresponde à intencionalidade do enunciador, que usará como estratégia uma escolha lexical precisa, orientando o discurso para o efeito de sentido pretendido. Então, o objetivo é outro aspecto de escolha do vocabulário. De acordo com o que é o objetivo, eu vou escolher um vocabulário mais culto, menos culto, por exemplo, e por aí vai. Eu espero que vocês tenham entendido e até o nosso próximo encontro.